Que tal fechar o ano com emprego novo, hein? Você tá entre um emprego e outro, você tá aqui no limbo, no meio do caminho, mas você pode sair desse ponto agora, dando um passo à frente. Então fica atento, porque as agências do trabalhador estão com vagas abertas, é hora do nosso quadro Onde Tem Vaga. Carolzinha tá de volta pra falar quais são as oportunidades, quantas são, onde estão, né, Carol? Isso mesmo, viu, Neila? A gente começa aqui a semana trazendo boa notícia no DF no Ar, principalmente pra quem busca oportunidade no mercado de trabalho, né? Pra esta segunda-feira são 255 vagas disponíveis, e a gente reforça que dezembro é aquele mês de maior contratação, né? Tem muita vaga temporária em aberto, principalmente pra quem quer trabalhar nesse ramo de comércio, de vendas, então tem vaga disponível, e é justamente com essa opção que eu começo, pra atendente de lojas, viu? São 25 vagas pra hoje, pra trabalhar na Asa Sul, o salário é de R$ 1.500,00 com acesso aos benefícios, e não é preciso ter o ensino médio completo, basta ter o ensino fundamental, que a pessoa já consegue concorrer a essa função de atendente de loja. Também tem vaga pra garçom em Águas Claras, são 12 vagas disponíveis, o salário é de R$ 1.420,00 com carteira assinada, e também esses benefícios, e já pra essa função é preciso ter o ensino médio completo, então precisa apresentar essa escolaridade mínima que é exigida pra conseguir assumir essa função. Também tem vaga pra repositora em supermercado, são 10 vagas disponíveis, sem ponto fixo de trabalho, então isso varia de acordo com a necessidade da empresa pra aquele dia, pra demanda da semana, então o funcionário precisa estar de acordo ali com a logística com o que eles precisam pra conseguir assumir essa função. Também tem vaga pra fiscal de prevenção de perdas, esse é o maior salário desta segunda-feira, viu, Neila, chegando a quase R$ 1.900,00, também com acesso aos benefícios, carteira assinada, vale transporte, vale alimentação, então tem muita vaga disponível, aqui eu só falei algumas opções, mas todas elas estão disponíveis na Agência do Trabalhador, afinal, pra hoje são 255 vagas, viu? Maravilha, Carol, então é bom você ter o aplicativo aí da Agência do Trabalhador, o Cinefácil, pra você estar conectado com essas vagas, porque tem alguém buscando pelo seu serviço, tem um patrão aí querendo contratar você.